E aí Chiruzada, tudo bom com vocês, cara? Então é o seguinte, vamos lá então começar a jogar esse jogo incrível que é o I-Isolation. É um jogo que eu fiquei jogado há muito tempo, nunca pude, né? Preguiça também. E hoje baixei ele, instalei, aquele piratão da hora. Zuleira, brincadeira. Vamos lá, vamos começar o jogo aqui então. Eu já tinha começado já, mas eu tava dando uns testes aqui, e vamos lá ver como é que é o barato. O jogo tá em português, dublado. Vamos ver aqui opções, áudio, áudio tá top. Esse aqui é um jogo que dizem que tem que usar bastante a audição, pra escutar os bichos. Vamos ver aqui, ela cheia, tudo no máximo, no ultra, tudo no ultra. Pessoal, não ligue muito aí, porque a rua principal é aqui perto, né? Quando passa carro, caminha aqui, parece que tá passando, não tem que ligar. Tem uns cachorro também, então, não liguem se sair com algum barulho ou ruído junto. Esse é um jogo que eu pretendo zerar ele. Vou fazer em partes, né? Vídeos. E talvez em live também. Ah, tem um novato. Fácil, para ter mais chances de sobreviver. Médio, é desafiador, mas pode ser que você sobreviva. Difícil, a forma recomendada para jogar. Desafiador e assustador. Pesadelo, o maior teste de sobrevivência. Ah, é bom no médio, né, mano? Médio, né? Calibragem. Ajuste a barra, deslizante, até que o logotipo da CXON fique quase invisível contra o fundo preto. Vou deixar assim. Procure terminais para desbloquear. Mudou, né? Não, tô rápido. Vamos lá, então. Diz que, na minha opinião, é um dos melhores jogos de terror. Tá. Entende? Eu sei que existe outros jogos também que envolvem espírito, fantasma, coisa de religião. Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Os outros tripulantes... Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E o Capitão Dallas. Estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. O que é o Capitão Dallas? O Capitão Dallas? O Capitão Dallas? A última sobrevivente da Nostromo. O Capitão Dallas. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser, a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. Ui. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei por que você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens caso queira vir junto. Talvez sua busca possa chegar ao fim. Cara, o som está muito tópico. A história do Alien Isolighton, ele se passa 15 anos depois do filme. Do oitava passageiro, se não me engano. A história do filme é muito tópico. Bem-vinda. 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 Reply. A história do Gustavo. Está para escutar o barulho do passo dela. Estou só andando, tá? É a primeira vez que eu estou jogando. Aqui tem um dormitório. Que cagaço que eu levei, cara. Caiu a antena aqui da TV. Olha o cigarro do cara. E pior que eu estou com uma vontade de fumar mesmo, né? Acessar terminal. Sentir saudades. Verlane, você está procurando um oficial de navegação? Eu tenho um amigo que acabou de perder a nave e está procurando trabalho. Eu o garanto. A documentação trabalhista dele é legal. A história é a mesma de sempre. As megacorporações roubaram todos os clientes dele. As pequenas empresas estão tendo cada vez mais dificuldades para obter contratos. E eu estou pensando em dar o fora daqui, enquanto ainda tenho algo para vender. Mas parece que você está se saindo bem. Eu dei uma passada às docas e fiquei sabendo que você tinha partido. Eu tenho um vodú aqui. Eu acho que é um e-mail que me mandaram para ela, eu acho. Tem uma playboy. Use os pontos de registro. Ah, ali é para salvar, eu acho, né? É para salvar. Vistas. Tem que seguir. Objetivo é cumprido. Vistas. Usar. Um e-mail. Só para apagar. Cuidado. Está escorregadinho. Vamos cagar, né? Depois de dormir, dá lá. Sempre quando eu acorda, dá aquela vontade. Dá aquela barradinha. Usar. E aí? O que é que isso aqui é? Parece um chuveiro. Mas eu acabei de botar roupa, cara. Eeeeeeeeeee! Tem demência! Colocou a roupa e foi dar uma banha de roupa. Olha! O que é que isso aqui é? Um Kix? Um All Star? Tá, bora. Nem sei para onde tem que ir. Daqui foi a hora que eu vim daqui, hein? Para cá. Não queria ter nada. A mulher não corre, cara? Caramba. É uma mulher aqui, hein? Estou com fome. Taylor, bom dia. Replay certamente não é bom. E também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Nossa, acordou de TPM. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostou. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Estou surpresa que alguém de Iotani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostrome de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe. Isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? O caramba. Acostumado a apertar o botão S. Eu vou atrás dele. Objetivo cumprido. Fala com o Taylor. É. É. Que choque o cara está me dando. Opa! O que é isso aqui? Ah, achei! Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Dillor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Nós conversamos. Ela parecia nervosa. Não tinha percebido. Mas ela é uma executiva valentosa. Deve nos ajudar com questões jurídicas que podemos encontrar. Todos os funcionários para a ponte se aproximando da estação de Sebastopol. Parece que chegou a hora. Bora então. Bora ver o bicho. Caramba! O que é isso? Vai! 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 Ducato! Oh, caramba! Deixa entrar, pô! Espero que tenham tido uma viagem tranquila. Tá bom, isso até que está bem para um velho classe M, capitão. Ela era só sucada quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado Federal Wade, certo? Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina, dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitão. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Pegue seu documento, dê instruções. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sevastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74. Angulação fechada. Parece que a Bahia da Doca está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfico de Sevastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e o Tani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para a bordo. Câmbio. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens. Pode repetir? Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um radiotransmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Contrataremos antes disso. Boa viagem. Prepare-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se você sabe o que eu mando. Despecializou. Droga. Tô odiando isso. Me acompanhe, Taylor. Você também, Samuels. Afirmativo. O que diabos aconteceu aqui? Meu Deus, Ripley. Você está indo bem. Caramba. O que diabos aconteceu aqui? O que diabos aconteceu aqui? Meu Deus, Ripley. Você está indo bem. Caramba. Ali vai! Não. Abaixão. Galar. Falte. coin. occur. Caramba, será que morreram? Caramba! Objetivo, encontre ajuda! Aqui está um banho! Se eu salvar aqui, vai cuidar de uma zebra, aí eu vou perder 20 minutos! O que é agora? Sucata? Para que deve ser Sucata? Aqui não tem nada... Vamos para cá então! Porra! Calma aí jogo! 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 Hum, eu tenho uma volta. Corrompida. Para a equipe de engenharia. Desativação. Eu vou automatizar. Eu acho que o caminho é lá do lado mesmo. Não, é ele mesmo. Cacete! Cagaço, velho! Porra, velho! Porra, velho! Que droga! Que droga mesmo, velho! Perde de vida ainda, cara! Ah, não! Não deve ver nada, cara! Perde de que eu gastei de vargas! Ah, não acredito! Achei que eu ia... Achei que dava para entrar com um babulho aqui dentro, que viaja! Perdiço, civilizador! Ah, tem umas frases aqui, hein! Luz! Hã? Aqui, ó! O bagulho desceu mesmo, cara! Caramba, cara! Achei que, ó! Manninho! Verde de muita coisa ali! Ah! Ah, ela corre Agora que eu descobri Uma luz no filhão túnel Caramba, bagulho tudo destruído Senha necessária Não tenho senha Não sei nem na senha do banco Atualizar mapa Alguma coisa funciona aqui Não sei nem na senha do banco Você está procurando por nosso esconderijo Além disso nós estamos sem remédios ou água e você terá que consegui-los Agora é com você Talvez isso nem ensine a cuidar De nossas coisas no futuro Então o código ali é 0340 Aviso público Vamos apresentar da nossa papelada para nos brindarmos quando isso acabar É É Entra aqui ou entra lá Vamos lá Caramba, que porra que ela Tinha gente lá, hein Não sei nem na senha do banco Não sei nem na senha do banco Não sei nem na senha do banco Eu vou Não sei nem na senha do banco Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Projeto coletado, você encontrou um projeto, usa aqui para acessar o menu. Vou para cima, vou para cima ou vou para trás leves? Qual seria a lógica? Está fechado. Aqui também está fechado. Bora. Caramba. O bagulho está se contraindo. O bagulho está se contraindo. O bagulho está se contraindo. Porta trancada. O bagulho está se contraindo. 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 Isso aqui é um shopping center dentro da nave, bagulho é top, hein? Uma porta se abriu. Não era nada, cara, era só a luz, né? Opa, salvado. Pessoal, Zoe, eu lamento, mas não vou precisar que você venha a próxima semana. Como você sabe, a loja está passando por uma crise já há algum tempo. E eu não pude mais acalmar os credores. Ninguém mais visita a Sevastopol. O que o cara está falando que está uma bosta? O que é isso aqui? Mensagem só, encheção de linguiça. Julia Jones, atualização do dia Depois de inúmeras demandas, o delegado federal Waits convocou uma assembleia pública para lidar com os rumores que circulam em Sevastopol Porém, em vez de dar respostas, Waits continuou sendo evasivo E após alguns minutos, ele e sua equipe foram atacados por projéteis lançados pela multidão furiosa Houve um disparo, depois pânico E agora Waits e o que restou da sua equipe estão nos expulsando do terminal Parece que estamos por conta própria Parece que deu uma rebelião Pra onde é que eu vou, pra onde é que eu vou, pra onde é que eu vou Porta trancada Eu volto, será? Cacete Maçarico é necessário Pois é gente, eu vou encerrar aqui o vídeo Vou continuar depois Tem a segunda parte De Eileen Isolightron Então Eu gostei do jogo bastante Já no começo eu levei uns medinhos Uns sustinhos Até agora nada de bicho Mas é isso aí Vamos lá então E até a próxima Fui